E aí, gente, nós temos aula hoje com a doutora Flávia Bessoni, ela tá dando psicopatologia. E hoje eu fiz um negócio tão legal. Olha que o meu rostinho já melhorou, não melhorou, Flávia? Melhorou bastante. O que vocês acham, gente, de ontem pra ontem? Gostou no Instagram a foto? Gostei. Gostou? Tem que repostar. Hoje vai ter no Instagram de todo mundo, vai ter as fotos que eu tirei aqui. Aí vai ter no Instagram da Débora e da Andressa, que são da Assertiva. Se vocês querem essa... Ontem parecia um caminhão, tinha passado o meu rosto, né? Hoje é um carro menor, o Fusquinha. Porque a gripe dá uma destruída na gente. E sabe o que eu fiz hoje, doutora Flávia? Você gostou de saber que eu... Tem a Assertiva e tem a Donatela Cósia. Aqui o que mais tem é assessora de imprensa. Por isso que eu apareço, porque eu tenho a Assertiva, da Débora e da Andressa, e a Donatela Cósia. Eu só apareço... Eu sou cercada de assessora de imprensa. Não é nem porque eu sou competente, não. Só que não. Aí eu obriguei a Edna, que tem uma loja em Vila Velha. Como é o nome da sua loja, Edna? A MAUF. Fica onde? Na ONU Russo. Se vocês quiserem comprar roupa, online é com a Keila Adriele. Keine Adriele, use Pontas Manas. Mas presencial, você vai na loja da Edna comprar roupa. Mas todo esse jabá aqui hoje, é porque elas vão postar na linha do tempo delas. No feed, né? Que fala, né? E se você quiser comprar roupa na loja Cosme Jaguaré... Isso. Casa Cosme. Casa Cosme. Isso. Se você quer fazer... Marketing digital. Marketing digital. Lorena Corona. Isso. Deixa eu ficar do lado, porque ela tá machucando minha mão. Fala aí, você trabalha ali na Assertiva, né? Você faz... Isso, eu faço parte do time da Assertiva Comunicação. Ela não cuida das minhas mídias, não. Quem cuida é a Keine Adriele. Chegou antes, né? Ela chegou depois. Muito antes. Muito antes. Ela quis pegar o volante, mas não tem antes. Quem tá no volante é a Keine Adriele, do Use Pontas Manas. Então, vou voltando. Ó, você tem alguma coisa pra vender? Não, eu sou uma professora de inglês. Não entendi nada. Você dá aula de inglês? Sim. Gente, olha, eu consegui traduzir. Então, aula de inglês... Quando eu for pra Miami, eu vou levar ela. Nossa. Pra passar na alfândega. Pra passar na... Na onde que eu vou passar? Na alfândega. Porque Lourenço não vai mais comigo. Eu vou levar ela. Porque eu só sei falar que o livro tá em cima da mesa. Tem muitos anos e tempo. Então, aula de inglês. Você tem Instagram? Tenho. Então, você vai repostar, né? Não importa. Não importa. Aula de inglês. Você é o quê, Erika Nunes? Eu simplesmente sustentável. Eu posto tudo. Não, você já tá nota 10 em comportamento. Mas o que que você vende? Eu sou formada em moda e tô começando um processo aí de consultoria, de venda de roupa. Fala mais alto, gente. Fala de roupa, de consultoria. Então, ela é formada em moda, tá fazendo psicanálise e ela reposta tudo. Ela nem precisa obrigar, porque ela reposta tudo. Dona Tela Cosa, que ontem ela postou. Graças a ela, eu tive essa ideia de obrigar todo mundo. Ontem ela postou de livre e espontânea vontade. Dona Tela Cosa. Siga todo mundo no Instagram, vou prestigiar um, seguir o outro, seguir de volta, troca like. Aquela ali, você é consultora de quê, Andressa Estor? Serviço, é administrativo e financeiro nas empresas. Aí você dá consultoria pra mulheres de negócio, né? Isso. Mas pra qual empresas? Ela é casada com aquele menino ali, ó. Sindicóps, que é o sindicato das empresas da construção pesada. DM, desenvolvendo pessoas que trabalham com treinamento. Ah, você dá consultoria pra também DM? Sim. Você dá consultoria pra Cris Tajano? Cris Tajano. Que é a esposa de um aluno meu da outra turma. Aí você dá consultoria pra Marquem? Sindicóps, que eu falei também. A Dani. E a Barco, que é uma empresa que vende roupa pela internet. E cuida dos cachorrinhos da rua. Ah, ela tem uma associação de cachorros. E você trouxe jornal hoje pro John? Vou trazer quinta-feira, que é o dia que eu vou fazer. Eu não tenho mais jornal pro cachorrinho lá de casa. Tô contando faldas, gente. Tô arrasada. Você trabalha com o quê, seu moço? Eu tenho umas máquinas de caminhão pra alugar. Então, se precisar de caminhão, Marcos, esposo da Andressa. Aí elas são da assertiva. Se precisar de consultoria, fazer mídia, fazer... Comunicação. Comunicação. Organização de evento. Conte conosco. Aí é só mandar um WhatsApp pro WhatsApp da escola que a gente informa os telefones. É isso aí. O telefone é 2799-505-1960. Uma que fugiu, já vou voltar lá. Você, doutora Flávia Bessone, professora, tá dando aula de psicopatologia hoje. Minha parceira das aulas online, né, doutora Flávia? É isso aí mesmo. Então, onde ela foi? Aí é uma fujona. Mas vou lá atrás dela. E vai dar aula agora no dia 27, né, doutora Flávia? Semana que vem, quarta-feira que vem, de clínica infantil. Exatamente. E sabe por que eu fiz isso, esse momento de desconstração? Junta aí vocês, gente. Eu penso que as igrejas trabalham muito com uma questão da graça, da gratidão. Graça é gratidão. E eu penso que o psicanalista, ele tem que ter essa mesma postura de empatia. De você saber se colocar no lugar do outro e ter gratidão pelas pessoas. Hoje tudo começou com a brincadeira. Eu agradecendo a Dona Tela. Levanta a mão aí, Dona Tela. Dona Tela ter repostado ontem. Eu nunca pedi. Isso é ninguém. Nunca tive. Eu nunca nem pensei em pedir. E hoje, quando eu cheguei aqui na sala, eu falei, gente, eu vou dar uma tarefa pra vocês. Eu vou pedir pra vocês repostarem. Eu achei até engraçado a Silva falando, gente, mas eu só tenho 200 seguidores, né? Mas não é a quantidade de seguidores. É o desprendimento com o apego que você tem às coisas. Porque como a gente vai ser psicanalista, se a gente não consegue ter gratidão pelas pessoas, devolver com amor, gratidão gera gratidão. Doutora Flávia, nós somos psicólogas, psicanalista. E o que o mundo tá mais precisando na hora que chega no consultório, é isso, né, doutora Flávia? Eu posso exercer a gratidão diariamente. E vocês, o que acharam do meu pedido? Sensacional, vou parar a internet. Vai ser muito difícil. O Instagram será o mesmo, né, mãe? Uma brincadeira, mas uma brincadeira que transforma a nossa característica egoísta. Tá bom, gente? Beijo.